Olha, Moraes, tava lá embaixo, agora já tô aqui em cima, próxima praça de alimentação, essas duas figuras, olha só essa linda homenagem, chega perto, chega perto, chega perto, chega perto, chega perto, dá de ler aí, Moraes, dá de ler aí. Dá sim, dá sim, eu amo o meu prefeito. É, eu amo o meu prefeito. Por que será que ele ama o prefeito do município de Óbidos? Nossa, muito boa noite. Boa noite. É um dos melhores prefeitos que a nossa cidade de Óbidos já teve, o melhor carnaval só com o Jaime Silva, não tem outro, é o melhor carnaval. O meu colega aqui na cidade de Manaus veio prestigiar o carnaval, chega aqui, Moraes, é um dos melhores carnavales. Jaime, tamo junto, caralho! Passando de Manaus, né? Primeira vez em Óbidos, pra curtir? Não, não, vindo aqui, eu tô uns seis anos sem vir aqui, mas tamo aí, no melhor carnaval da cidade, vindo pra curtir, brincar e é isso aí. O que é que tá achando aí do Bloco Chupa Osso hoje? Top, top, não tem o melhor não, é o melhor que tem é o Chupa Osso, Chupa Osso, o melhor de Óbidos. Melhor de Óbidos. Agora, nosso amigo por aqui, olha só, pra aqui é tudo. Agora, pra falar do Bloco Chupa Osso hoje, você foi no Bloco, já veio pra cá direto, como é que foi? Como é que tem esse clima de carnaval X em Óbidos, especial Bloco Chupa Osso hoje? Bloco Chupa Osso não deu de nós ir, porque teve um pequeno problema aí com o trio, eu não sei o que aconteceu. Mas, tudo bem, nós estamos aqui, é o melhor bloco e a melhor emissora que tem é esse aqui, ó. Total obidência, esse cara aqui é poda. Não tem pra ninguém não, ó.